O próximo participante é Larissa Marques. Ela ganhou a vaga no evento Projeto Caminari, em Rondônia, com o cosplay de Jinx, do game League of Legends. Hoje, ela vem com o mesmo cosplay que usou na seletiva. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você tá começando a me impediar. Ei, Twitch, vamos. Que tal explodirmos alguma coisa? Talvez você atrapalhe as pessoas e também as vagões. Você é a pior arma do mundo. Talvez devêssemos nos acalmar e viver pacificamente. Jura? Eu sempre sonhei que um dia você... Não! Você vai ser uma máquina mortífera pra sempre. Pronto pra um duelo? Eu tenho cinco motivos pra você acalmar a boca. Quem aí quer um solo? Tchauzinho! Tá bom! Vamos começar logo o tiroteiro. Eu fiz um só acidentemente de propósito. O que vocês viram? Ela viu?